Alô povo abençoado, aqui quem fala é Josias Melo e banda ao vivo pra você, nós vamos passar um tempo agora aqui de adoração ao Senhor, de celebração a Ele e nós já queremos agradecer do fundo do coração ao governo do Estado do Pará através da Fundação Cultural do Pará, vem adorar com a gente nessa hora Convide a presença de Deus pra estar onde você estiver agora, ela é o segredo pra nossa vitória Deixa a gente alcançar aí, nesse lugar que você está Liga assim comigo Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar, mude as coisas de lugar Eu sou teu lar, eu sou teu lar, mude as coisas de lugar Tens liberdade aqui, Espírito Santo, 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 Espírito de Deus, tens liberdade aqui Espírito Santo, Espírito Santo Tens liberdade aqui Espírito de Deus, Espírito de Deus Tens liberdade aqui Espírito Santo, eu sou Eu sou tua casa, tua morada Eu sou teclar, mude as coisas de lugar Eu sou teclar, mude as coisas de lugar Senhor, nós te convidamos a dar as coisas de lugar A colocar em ordem aquele canto da in ordem de nossa vida Nos ajuda, Senhor, a te servir A ser melhor a cada dia Amar o nosso canto E te amar a ser muito foda das coisas Porque esses são os mesmos momentos da nossa vida Aonde você estiver, declara o teu perdão, vai O perdão de Deus é completo E Ele salva a nossa alma Por isso eu te convido a dizer isso a Ele O teu perdão é completo E Ele salva a minha alma Deus está te sarando o que você estiver agora O teu perdão é completo O teu perdão é completo E Ele salva a minha alma E Ele salva a minha alma O teu perdão é completo O teu perdão é completo E Ele salva a minha alma E Ele salva a minha alma O teu perdão é completo O teu perdão é completo E Ele salva a minha alma Diga, eu sou tua casa Eu sou tua casa Tua adorada Eu sou teu lar Mude as coisas de lugar Eu sou tua casa Tua adorada Eu sou teu lar Mude as coisas de lugar Glória a Deus Glória a Deus Que bom estarmos na presença do Senhor Ele nos trata como preciosos Como raridade Se alguém disse pra você Que você não é importante Eu vim aqui hoje Com toda essa equipe pra te dizer Que você é muito especial Você é muito importante Não desista da tua vida Porque o Senhor tem coisas grandes Pra tua vida Você é raridade Você é especial Você é amado de Deus Nunca esqueça disso Canta comigo Eu sei que você sabe Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem Que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus Que existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou isso Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Diga! Você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer O seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aí Pra te levantar Se o mundo te quiser Cair O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem Que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus Que existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou isso Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Canta! Você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer O seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te quiser Se alguém disse uma palavra Como na tua vida Que te jogou pra baixo Não se preocupe Quem dá a última palavra é Deus Nos teus sonhos Nos teus projetos Na tua casa Na tua família Receba algo novo de Deus Nessa hora Em nome de Jesus Será que você pode cantar comigo? Você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer O seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aí Pra te levantar Na história da nossa vida A gente tem muitos sonhos e projetos E tem pessoas que às vezes Não acreditam no teu sonho Ou no teu propósito Mas quem dá a última palavra pra você Não é o homem Não são pessoas É o Senhor É Deus Porque até a porta fechada É livramento de Deus pra tua vida Então creia Acredite que você é especial Você é amado de Deus Foi pago um alto preço Pela tua vida Então se alguém te disser Que você não vale nada Ou que você não vai dar pra nada Creia que o Senhor está te dizendo Você é o espelho Canta comigo o refrão dessa canção Vamos juntos Vamos lá Rui Vamos cantar juntos Você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te Que reflete a imagem do Senhor Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer O seu valor Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aí Pra te levantar Se o mundo te fizer Aleluia Esse Deus é especialista em fazer milagre Porque a maravilhosa graça dele nos alcançou Por isso nós estamos aqui Não é por causa de nós Não é simplesmente por causa de um talento Mas é porque Deus tem cuidado de nós Vamos lá Na palma da unha você está aí Arreda o teu sofá Chama a galera pra sala Vamos celebrar o Senhor Juntamente com o governo do estado Atravessa a fundação cultural em Pará Chama todo mundo pra adorar o Senhor Vamos Quem tem poder Sobre o pecado O seu amor É poderoso O rei da glória O poderoso A terra treme Com sua voz E nos deixa Maravilhados O rei da glória O rei da glória O poderoso Deus Canta Maravilhosa graça Teu amor Teu amor que não falha Tomou o meu lugar Levou a minha cruz Teu sangue me salvou Minha dívida Minha dívida pagou Jesus eu canto Porque hoje livre sou Sai do chão e você está aí És quem traz paz Ao caos dos homens Eis escudo Aos indefesos O rei da glória O poderoso Deus Nem justiça Sobre as nações A luz que brilha Na escuridão O rei da glória O poderoso Deus Maravilhosa graça Teu amor Teu amor que não falha Teu amor que não falha Tomou o meu lugar Levou a minha cruz Teu sangue me salvou Minha dívida pagou Jesus eu canto Jesus eu canto O que hoje livre sou Eu declaro liberdade sobre a tua vida Eu declaro libertação sobre a tua vida Diga comigo Digno é o Cordeiro de Deus Digno é o Cordeiro que a morte venceu Digno é o Cordeiro de Deus Digno é o Cordeiro que a morte venceu Digno é o Cordeiro de Deus Digno é o Cordeiro que a morte venceu Digno é o Cordeiro de Deus Digno é o Cordeiro que a morte venceu Digno é o Cordeiro Digno, Digno, Digno Maravilhosa graça Teu amor que não falha Tomou o meu lugar Levou a minha cruz E o que ele fez, o que ele fez Teu sangue me salvou Minha dívida pagou Jesus eu canto O que hoje livre sou Você é livre Você é livre Você é livre Uma vez agradecer do fundo do coração Ao governo do estado do Pará E a Fundação Cultural do Pará Que tem aberto esse espaço Não só para mim Mas para vários músicos, artistas, paraenses E nós somos muito gratos por isso Simbora banda Na palma da mão Na palma da mão Que eu sofri Que eu sofri Meu Deus Meu Deus, porque eu não sei andar sozinho Deus, quanto tempo eu andei Pai, quanto tempo eu fiquei Sem sua luz Viver Me faz Viver Briga sua luz Me faz Me faz permanecer Me faz Meu amor Me faz Me faz Viver Briga sua luz Me faz Me faz permanecer Me faz Meu amor Simbora Ele é o nosso amor verdadeiro Ele é o único que merece ser louvado e adorado Ele é o nosso Deus Canta comigo, vai Meu Senhor, meu Rei, meu Pai Eu não quero nunca mais viver sem Tua presença Que eu sofri como eu sofri, meu Deus Porque eu não sei andar sozinho Deus, quanto tempo eu andei Pai, quanto tempo eu fiquei Sem sua luz Sem sua luz Me faz Viver Briga sua luz Me faz Me faz Me faz Me faz Me faz Meu amor Me faz Viver Briga sua luz Me faz Permanecer Me faz Diz Adora comigo, banda, vai Deixa, deixa, usar Filipezinho Filipezinho na guitarra Filipezinho na guitarra Servo de Deus Servo de Deus Servo de Deus Filipezinho na guitarra Filipezinho na guitarra Filipezinho na guitarra Filipezzinho na guitarra Me faz, meu amor Me faz viver Brilha a sua luz Me faz, me faz permanecer Me faz Glória a Deus Tente ir embora a louvar o nome do Senhor Jesus Conosco é 100% Jesus na nossa vida E Ele é o autor da nossa fé Simbora, meu amigo É 100% Jesus Diretamente de Belém do Pará Governo do Estado do Pará Fundação Cultural do Pará Pra você Palma da mão Palma da mão Palma da mão Você que está aí Eu declaro a bênção que Deus Sobre a tua casa A bênção é a bênção de Jesus Diga a minha vida é 100% Jesus Vamos, vamos A minha vida é 100% Jesus A minha casa é 100% Jesus O meu trabalho é 100% Jesus Minha vida é louvar e declarar a sua luz A minha vida é 100% Jesus A minha casa é 100% Jesus O meu trabalho é 100% Jesus Minha vida é louvar e declarar a sua luz Chama a tecla D Palma da mão Glória a Deus Sou do Pará Olha que eu sou adorador Olha que eu sou adorador Olha que eu sou adorador A minha vida é louvar o meu Senhor Prefiro ir e evangelizar Ao nome de Jesus eu vou pregar Eu sou de Deus Olha, sou crente sim, Senhor Fui resgatado pra falar do seu amor Uma coisa é só Deus E essa eu vou buscar na casa do Senhor Todo dia eu vou morar A minha vida é 100% Jesus A minha casa é 100% Jesus O meu trabalho é 100% Jesus Minha vida é louvar e declarar a sua luz A minha vida é 100% Jesus Vem, vem, vem louvar É 100% Jesus, Pai Pará Olha que eu sou adorador A minha vida é louvar o meu Senhor Prefiro ir e evangelizar Ao nome de Jesus eu vou pregar Eu sou de Deus Olha, sou crente sim, Senhor Fui resgatado pra falar do seu amor Uma coisa é só Deus E essa eu vou buscar na casa do Senhor Todo dia eu vou morar A minha vida é 100% Jesus A minha casa é 100% Jesus O meu trabalho é 100% Jesus Minha vida é louvar e declarar a sua luz A minha vida é 100% Jesus A minha casa é 100% Jesus O meu trabalho é 100% Jesus Minha vida é louvar e declarar a sua luz A minha vida é 100% Jesus A minha casa é 100% Jesus O meu trabalho é 100% Jesus Minha vida, joga pra cima meu filho, vem te embora A minha vida é 100% Jesus A minha vida é 100% Jesus A minha vida é 100% Jesus O meu trabalho é 100% Jesus Minha vida é louvar e declarar a sua luz Chama a tecladeira pessoal É 100% Jesus E o resto da conversa é pura Palma da luz Aleluia, glória a Deus As vezes nós pensamos que as coisas são no nosso tempo Mas tudo é no tempo de Deus Se não chegou ainda É porque ele tá caprichando pra te dar algo especial Entendeu? Então fica tranquilo Fica quietinho Que na hora certa Tudo vai acontecer Ele só tá alinhando as coisas Pra chegar na hora certa E te entregar no momento certo Beleza? Simbora! E não tá demorando Não tá demorando Não se preocupe que Jesus tá caprichando Não tá demorando Não tá demorando Vem comigo, canta comigo na palma Não vamos mais Tchê! E não tá demorando Não tá demorando Não se preocupe que Jesus tá caprichando Não tá demorando Não tá demorando Não se preocupe que Jesus tá caprichando Joga a mãozinha pra cima e bate na palma José Esmero manda ao vivo pra você Celebre! Celebre! O emprego dos sonhos Que você sempre sonhou Você vê tão distante Até desanimou Você acha impossível Tudo isso acontecer Mas eu te digo Tem bênção de Deus pra você Deus te conhece Sabe tudo de você E não mentir Jamais vai te esquecer Não tá demorando É que ele vai caprichar No tempo certo Sua hora vai chegar Continue lutando Orando Jejuando Fique na batalha Ei! Deus vai te abençoar Deus vai te exaltar No tempo certo A vitória vai chegar Vem! E não tá demorando Não tá demorando Que Jesus tá caprichando Não tá demorando Não tá demorando Não se preocupe Que papai tá caprichando E não tá demorando Não tá demorando E não tá demorando Não tá demorando Não se preocupe Que Jesus tá caprichando Palma da mão Tá só caprichando Ele tá ouvindo Mas ele tá caprichando Entendeu? Glória a Deus O emprego dos sonhos que você sempre sonhou Você vê tão distante, até desanimou Você acha impossível tudo isso acontecer Mas eu te digo, tem a intenção de Deus pra você Deus te conhece, sabe tudo de você E não mentiu, jamais vai te esquecer Não tá demorando, é que ele vai caprichar No tempo certo, sua hora vai chegar Continue lutando, orando, jejuando Vídeo e na batalha Deus vai te abençoar, querido Ele vai te exaltar, vem comigo E não tá demorando, não tá demorando E não tá demorando, responde aí vai Não se preocupe, Jesus tá caprichando Não tá demorando, não tá demorando E não tá demorando, não tá demorando Jesus tá caprichando Aleluia Glória a Deus Hoje é dia de alegria Onde você estiver, nós queremos profetizar Um dia de alegria pra tua vida Em nome de Jesus Receba a alegria que vem de Deus Porque essa é eterna Glória a Deus Aleluia Simbora meu filho Chega de tristeza Receba alegria Receba alegria Jesus é alegria Chega de tristeza na tua vida Receba alegria Jesus é alegria Palma da mão Vem, vem louvar Tá pensando que tudo acabou O negócio o apeitou Jesus está no barco Ele não te abandonou Põe agora o juízo no chão Abra o coração Declare meu Você é mais que vencedor Tá pensando que é o fim Já pensou em parar Pegar a cabeça Você não pode desistir O milagre chegou O que vai acontecer Chega de derrota Você nasceu pra vencer Chega de tristeza Na tua vida Receba alegria Jesus é alegria Chega de tristeza Na tua vida Receba alegria Jesus é alegria Joga a mãozinha pra cima E bate na palma da mão Vem, vem louvar Tá pensando que tudo acabou O negócio o apeitou Jesus está no barco Ele não te abandonou Põe agora o juízo no chão Abra o coração Declare meu Irmão Você é mais que vencedor Tá pensando que é o fim Já pensou em parar Pegar a cabeça Você não pode desistir O milagre chegou E vai acontecer Chega de derrota Você nasceu pra vencer Chega de tristeza Na tua vida Receba alegria Receba alegria Jesus é alegria Chega de tristeza Na tua vida Receba alegria Jesus é alegria Chega de tristeza Na tua vida Receba alegria Jesus é alegria Jesus é alegria Chega de tristeza Chega de tristeza Na tua vida Receba alegria Jesus é alegria Jesus é alegria Palma da mão Celebre Celebre Receba Receba Só recebe vitória Quem adora Se você não adorar Você não recebe vitória Adora o papai do céu E você estiver aí Na palma da mão Essa você sabe, hein? Canta com a gente Tecladeira abençoada É o que são pais Os teclados abençoados O crente que adora Recebe vitória O que não adora Não recebe não O crente que adora O que não adora Sofre depressão Há uma diferença Do crente que adora Por tudo ele chora Ele sente poder É uma tocha cinza Um vaso de glória E Deus não demora Ele responder Adora 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 Há um grande mistério Na adoração Vai adorando o irmão Que é pra Deus operar Adora 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 Está procurando os adoradores Adora 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 Há um grande mistério Na adoração Vai adorando o irmão Que é pra Deus operar Adora 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 Há um grande mistério Adora Vai adorando o irmão Vem comigo na palma da mão Tchê 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 Adora Mas antes de lá quem não merece Ele estende a mão para quem adora Ele fica satisfeito pra quem agradece Ele não procura quem é mais bonito Quem tem mais dinheiro Somente os doutores Deus é diferente dos seres humanos Está procurando os adoradores Adora, 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 adora Adora, 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 adora É um grande mistério na adoração Vai adorando o irmão que é pra Deus operar Adora, 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 adora Adora, 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 adora É um grande mistério na adoração Que é pra Deus operar Enquanto você adora aí Papai tá cuidando de tudo pra você, tá bom? Glória a Deus Glória a Deus Estamos aqui, queremos agradecer infinitamente Ao governo do estado do Pará Através da Fundação Cultural do Pará Que nos dado essa oportunidade linda Pra estarmos aqui nessa hora Glória a Deus Vamos fazer festa então nesse momento pra Jesus Glória a Deus Quem tá dentro não sai mais Quem tá fora quer entrar Festa de crente não tem hora pra acabar Glória a Deus e aleluia Muito fogo e ilusão Festa de crente é que é bom Quem tá dentro não sai mais E quem tá fora quer entrar Festa de crente não tem hora Glória a Deus e aleluia Muito fogo e ilusão Festa de crente é que é bom Festa de crente é que é festa com alegria A gente canta todo dia e não tem hora pra parar Festa de crente é que é festa de verdade Lá não existe maldade e lá não existe maldade e nada pra se embriagar Festa de crente é que a gente cura a gente Fora a crente é essa minha resposta e Deus envia o maná Festa de crente não precisa ter polícia Pois não, não existe briga e é só bênção pra contar Festa de crente é que o bateira fica ligado Deus envia o recado e ele clameza Festa de crente é que o aleijado sai andando cego É só poder de Jeová Quem tá dentro não sai mais E quem tá fora quer entrar Festa de crente não tem hora Glória a Deus e aleluia Muito fogo e ilusão Festa de crente é que é bom Quem tá dentro não sai mais Quem tá fora quer entrar Glória a Deus e aleluia Muito fogo e ilusão Festa de crente é que é bom Na palma da mão Fique com Deus Deus abençoe a tua casa Deus abençoe a tua família Porque ele é o nosso Deus poderoso Nunca esqueça que Deus está contigo nessa caminhada Nunca esqueça que Deus está contigo na tua vida Na tua entrada, na tua saída Deus te abençoe Em nome de Jesus Vamos cantar o refrão pra encerrar comigo Vem, vem Chama, chama, chama O salinho abençoar Na palma da mão Festa de crente é que é festa de verdade Lá não existe maldade Lá dá pra se embriagar Festa de crente é que a gente pula, a gente ora Crente recebe resposta e desenvia o maná Festa de crente não precisa ter polícia Pois já não existe Pega a sua bênção pra contar Festa de crente E Deus envia um recado e ele começa Festa de crente é que o aleijado sai andando cego É que é bom Aleluia Deus abençoe a tua vida Agora Deus Até a próxima